As pessoas não param de chegar. Os milagres são questionados. Até quando você vai ter medo desses falsos profetas? Falsos ou não, o povo acredita neles. Saiam desses homens agora! Mas o Messias continua sua jornada de fé. É melhor não divulgarem os meus milagres, para que eu possa fazer o que vim fazer. Senhor, trago uma mensagem de João Batista.